Galera, seguinte, eu estou aqui na série do Colecionador de Dragões, e no episódio anterior eu fiz diversas espécies de dragões nascer. Eu tive que fazer muitas incubadoras, incubadoras de água e incubadoras de fogo. Deu muito trabalho, mas eu consegui muitos filhotinhos de dragões. E hoje eu irei evoluir todos esses filhotes para o nível máximo. Vamos ver juntos qual dragão ficará mais bonito e o mais forte. Deixa o like no início do vídeo. Galera, olha só, esse daqui é um dragão adulto, aquele dragãozão que está voando ali, mano. Olha só ele em cima da casa, ele é muito gigantesco e muito poderoso, é o dragão Rimiko. A propósito, esse nome foi dado por vocês. Então deixem muitos nomes aí para os próximos dragões. Essas daqui são todas as incubadoras que eu utilizei para fazer os filhotes de dragões nascer. E todos eles estão bem aqui, olha só todos esses filhotinhos. Esse dragão aqui é raro, é o dragão Halloween e ele veio raro, todo douradão, cara. Ele é muito forte. Porém, nós precisamos deixar todos esses dragões no nível máximo, porque se acontecer um ataque na nossa vila, esses filhotes aqui podem ser eliminados. E para a gente deixar esses dragões no nível máximo, eu vou precisar dessas carnes aqui. São carnes de crescimento. Olha só, eu apontei a carne para eles e eles já vêm atrás da carne, mano. Esse daqui é mais guloso, é o dragão coral. E se eu der uma carne dessa, como vocês já sabem, ele sobe para o nível 2 e depois nível 3. E assim ele vai crescendo até chegar no nível máximo e aí ele fica muito poderoso. E o nível máximo dos dragões é nível 100. Então se temos 8 dragões, vamos precisar de 800 carnes. Essa aqui é a nossa mesa de transmutação. E a gente pode vir aqui e pegar todas as carnes. Vamos pegar bastante, porque nós temos muitos pontos de IMC. Agora é só a gente colocar as carnes desse jeito aqui, porque dessa forma aqui, de uma em uma, a gente consegue alimentar o dragão muito mais rápido. Ai mano, precisou ser rápido, porque já está ficando de noite. Cadê a minha cama? Ai, ela está bem ali, eu lembro, aqui. Ela está bem aqui. Eu vou pegar a minha cama e vou deixar próximo a mim, porque aí quando eu estiver muito escuro, é só eu dormir. Porque evoluir todos esses dragões vai dar muito trabalho. Mano, será que dá para você parar de me seguir? Você é muito grande, mano. Ele fica me seguindo, galera, o tempo inteiro. Ele fica atrapalhando. Ai, olha só, ficou de noite. Eu vou colocar a minha cama aqui e assim que eu acordar, eu vou começar a alimentar todos esses dragões aqui, para a gente ver como que eles ficarão quando eu estiver adulto. Pronto, galera. Já amaneceu aqui. E agora é só eu pegar a minha cama. E agora... Não, na verdade, eu vou deixar essa cama bem aqui, mano. Porque aí eu desocupo mais espaço aqui no meu inventário. Agora é só a gente começar a alimentar o nosso... Ai, mano, ele... Ai, peraí. Ok, agora ele foi para distante. Beleza, ele está lá na árvore de Natal. Espero que ele não venha para cá. Vamos começar a alimentar esse dragão aqui. O dragão coral, ele está com muita fome. Então vamos começar a alimentar o dragão coral, para a gente ver como que ele vai ficar no nível máximo. E lembrando, galera, tem algo muito interessante. Quando o dragão chega no nível 24, para o nível 25, ele passa por uma transformação muito da hora. Então vamos ver. Vamos ver juntos aqui, né, a transformação do dragão coral. Ele já está no nível 21, 22, 23, 24. E agora? Vamos olhar bem aqui, ó, para o rosto dele. Ele parece um pouco jovem. Será que ele tem transformação? Vamos ver. Ele vai... Ai, mano, qual é, cara? Será que dá para você parar de atrapalhar, cara? Senta... Aí, pronto. Ele vai ficar sentadinho aí. Eu espero que ele não atrapalhe. Na verdade, é ela. É fêmea. Eu esqueço, mano. É tanto dragão. Olha só isso aqui. Que eu esqueço qual que é fêmea e qual que é macho. Vamos ver. Vamos ver. E sumiu. Ah... É. Não aconteceu nada, não, galera. Ele virou adolescente. Ok. Vamos continuar alimentando até ele atingir o nível máximo. Olha só. Ele virou adolescente agora, no nível 26. Quando ele estiver no nível máximo, aí eu volto para mostrar para vocês. Porque, mano, dá muito trabalho evoluir o dragão. E temos oito filhotinhos de dragões para a gente evoluir. Galera, o dragão ficou muito gigantesco. Olha só esse dragão. Eu não posso enrolar muito porque tem muitos dragões para a gente evoluir. Olha isso, cara. O dragão coral ficou gigantesco, cara. Ele só não ficou maior do que a Emiko, né? Porque a Emiko é um pouco exagerada. Mas, galera, olha só o tamanho desse dragão aqui, cara. Que era só um filhotinho. E, galera, esse foi só o primeiro dragão. Ainda temos muitos dragões para a gente evoluir. E o último dragão vai ser o dragão mais raro. Lembrando que eu vou estar colocando o nome de vocês aqui no mural dos inscritos. É por isso que vocês devem colocar muitos comentários aqui nesse vídeo. Vocês precisam colocar o nome de vocês. E aí eu vou estar copiando o nome de vocês. Anotando para a gente colocar nos próximos vídeos. Eu pretendo encher todo esse mural dos inscritos aqui. Então tem muito espaço ainda. Continue colocando o nome de vocês aí nos comentários. Que o seu nome pode aparecer aqui. E aí quando você estiver mais velho, um dia você vai voltar aqui e vai falar. Nossa, olha só o meu nome lá na série do Ocasio. Agora vamos para o próximo dragão. E o próximo dragão vai ser o dragão elemental. É um dragão... Mano, esse dragão elemental ele é macho. Isso significa que ele vai ficar gigantesco. Galera, esse dragão elemental ele vai ficar maior do que a Rimiko. Eu preciso mostrar isso para vocês. Dragão elemental, venha aqui comigo. Vem, 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 vem. Isso, venha, 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 venha. Para o lado de cá. Pronto, você vai ficar do lado da Rimiko. Para aí, pronto, perfeito. Agora eu vou alimentar esse dragão aqui. E vamos ver junto a evolução dele. Vou espalhar as carnes aqui, ó. E vocês já sabem, né? Essa parte aqui demora um pouquinho. Então assim que eu deixar ele no nível máximo, aí eu volto para mostrar para vocês. Mas olha só isso, cara. Ele cresce muito rápido. Vocês irão se surpreender com o tamanho desse dragão aqui. Galera, o dragão elemental ficou muito grande. Vocês precisam ver isso. Olha só esse dragão. Ele é muito gigantesco. Eu disse para vocês que ele fica maior do que a Rimiko. Mas o dragão coral, cara, está querendo sair na foto também. Olha só o tamanho desse dragão. E ele está sentado. Calma aí. Eu vou deixar ele em pé aqui, ó. Olha isso, cara. Mano do céu. Olha o tamanho dessas asas. O dragão é gigantesco, galera. Olha só. Nossa, ele chega a some na minha tela. Ele é muito grande. Mas ok, vamos para o próximo dragão. A cauda da Rimiko também é gigantesca. Olha só. Tem que pular aqui, ó. É muito grande. Mas aquele dragão ali é muito anormal, cara. Olha isso. Meu Deus. Agora ele vai ficar atrapalhando, galera. Aí, senta aí. Eu estou pensando aqui, depois que eu evoluir todos esses dragões, como é que vai ficar o espaço aqui, cara? Porque vai encher de dragões aqui me atrapalhando. Eu acho que o último dragão vai dar muito trabalho para poder evoluir. Senta aí também. Para de me atrapalhar. Agora vamos evoluir. Deixa eu ver, deixa eu ver. Esse dragãozinho aqui, ó. O dragão Nightbringer. Porque ele é muito pequenininho, galera. É fêmea. Vamos evoluir ele. Porque é um dragão que eu gosto muito. É o dragão faraó. É só a gente pegar as carnes e fazer isso aqui. E a gente começa a alimentar o dragãozinho. E quando eu estiver no nível máximo, aí eu volto para mostrar para vocês. Olha só esse dragão faraó. Mano, ele ficou muito bonito. Esse dragão aqui era muito pequenininho. Mas olha só. Agora ele é muito maior do que eu. Agora vamos evoluir o próximo dragão. Ai, mano. Eu não consigo nem mais ver os filhotinhos. Cadê os filhotes? Tem um bem aqui, ó. O dragão Lotus está bem aqui. E aqui está o dragão Cobra. E cadê? Aqui. Esse dragão aqui é o mais raro de todos. O Jingle Bell. É o dragão do Papai Noel, mano. Vamos levar ele para o lado de lá. Vai, vai, vai. Vai para lá. Isso. Temos quatro dragões? Não. Temos aqui o dragão Pedra também, ó. Temos o dragão Pedra aqui para poder evoluir também. Galera, eu vou fazer o seguinte. Eu vou evoluir o dragão Pedra e o dragão Coral de uma vez só. Porque aí, ó. A gente vai mais rápido. Porque eu estou muito ansioso. Eu estou mais ansioso do que vocês. Para poder ver como que esse dragão raro vai ficar. E como que o dragão Jingle Bell fica quando estiver adulto. Não, não, não. Você agora não. Você não, Douradão. Vai para o lado de lá. Espera aí. Deixa eu colocar ele sentado aqui, ó. Isso. Aí, vai para o lado de lá. Eu preciso alimentar o dragão Lotus desse jeito. E preciso alimentar também o dragão Pedra. Que é um dragão muito forte. Que eu nunca deixei ele no nível máximo, galera. Eu preciso montar nesse dragão depois. Que ele estiver adulto. Para mostrar para vocês o tamanho do poder desse dragão. Eu prometo. Assim que eu deixar ele no nível máximo. Eu vou montar para mostrar o poder dele. É do tamanho do poder da besta implacável, galera. É muito, mas muito da hora. Vamos continuar evoluindo esses dois dragões. E aí, quando eles estiverem no nível máximo. Eu volto para mostrar para vocês. Meu Deus. Opa. Ali é a cauda dele. Olha só o dragão Lotus ali. Em cima da incubadora. Mano, o dragão Pedra ficou muito gigantesco. Olha só isso. E o dragão Lotus também. O dragão Lotus é muito bonito, galera. Mas é muito bonito. Vamos montar no dragão Pedra. Porque eu prometi para vocês, né, galera. Eu vou montar só para mostrar para vocês o tamanho do poder desse dragão aqui. Cara, olha só. Eu nunca voei com esse dragão, cara. Eu apenas fui atacado por ele diversas vezes. Olha só o tamanho do poder desse dragão. Eu vou jogar bem ali. É assustador, galera. Olha só isso. Olha isso, cara. É muito grande, cara. O poder desse dragão aqui é gigantesco. Mas ele é muito lento. Mano, ele é muito lento. Eu não sabia disso. Uou, ele é muito lento, galera. Olha isso. Essa aqui é quase... Aí, pronto. Coloquei na velocidade máxima. Mano, ele é muito lento. Nossa, cara. Eu não sabia disso. Ok, beleza. Vamos jogar de novo o poder só para a gente ver. Vamos jogar bem ali, na floresta. Uou. Mano, o poder é muito grande. Se eu jogar ali no meio dos dragões, é capaz de todos os outros dragões revidarem. Mano, olha só isso. O poder desse dragão é muito gigantesco, cara. É impossível errar. É impossível errar o ataque, mano. É muito grande. Ok, vamos lá. Eu acho que deve ser muito poderoso também. Na verdade, é, né? Porque eu já fui eliminado por esse dragão aí diversas vezes. Agora, galera. Vamos evoluir o próximo dragão. Que vai ser o dragão cobra. É um dragão lendário, tá? Só sobrou agora os três dragões mais lendários de todos. O Jingle Bell. Ai, mano. Sai daí, dragão Lotus, mano. Pera aí, galera. Pera aí, pera aí, pera aí. Eu falei pra vocês, galera. Eu falei... Ai, mano. Agora vai ficar me perturbando. Eu falei pra vocês que quando os dragões estiverem no nível máximo, eles iriam ficar atrapalhando, cara. Vai pro lado de lá. Mano, agora eu tenho muitos dragões pra fazer aventura. Tenho muitos. Ai, eu tô perdido. Pera aí. Ai, mano. Eu tô muito perdido, galera. Pera aí. Tá, aqui. Esse aqui é o dragão dourado. Agora não. Ai, mano. Olha só o tanto de asa que tem por aqui. Aqui, o dragão cobra tá bem aqui. Vamos evoluir o dragão cobra. Vai, dragão cobra. Eu preciso fazer ele levantar aqui, galera. E agora é só eu chamar ele, porque senão não vai dar pra poder alimentar ele bem ali. Dragão cobra, venha pro lado de cá. Beleza. Vamos alimentar logo esse dragão antes que os outros ali venham pra perto de mim. E assim que esse dragão aqui estiver no nível máximo, aí eu volto, né, pra mostrar pra vocês. É um dragão muito poderoso. Sem dúvidas nenhuma, eu vou estar fazendo uma aventura com esse dragão aqui. Ai, acabou as minhas carnes. Eu vou ter que pegar mais lá na mesa de transmutação. Mas ok. Assim que estiver no nível máximo... Caram! Olha o tamanho do dragão cobra, mano. Meu Deus. Esse dragão é muito raro. Eu fiz um filme pra esse dragão aí, galera, tá? Eu fiz um filme completo só pra esse dragão aí. E o filme ficou muito da hora. Eu vi que vocês gostaram muito. Mano, que saudade do dragão cobra, cara. Deixa eu montar nele. Olha só esse dragão, cara. É muito da hora voar nesse dragão. Ai, cara. Sem dúvidas nenhuma, galera. Eu vou estar fazendo uma aventura com esse dragão. O poder não é tão grande quanto o dragão pedra. Olha só. É, baby care. O dragão pedra é um pouco exagerado. Mas ok. Vamos descer aqui. Porque agora só restam os últimos. Os dois mais lendários que estão debaixo dos dragões. Vamos chamar ele aqui. Porque não dá mais pra entrar ali não, galera. Vou ficar perdido. É o dragão Jingle Bell. Aí, beleza. Ele tá vindo. Agora é só chamar também o outro dragão. O dragão dourado, né? Que é o dragão Halloween. Que veio raro. Mano, é muito difícil conseguir um dragão raro. Mas aí eu consegui o dragão Halloween. E eu irei evoluir os dois ao mesmo tempo, galera. Pra gente não perder tempo, né? Porque eu tô ansioso, cara. Eu quero muito ver aquele dragão ali, ó. Halloween que tá vindo com as asas abertas. Eu quero muito ver ele no nível máximo. E também eu quero ver o dragão Jingle Bell. O dragão do Papai Noel, né? Vamos começar a evoluir eles. E também temos que colocar o nome de vocês. Lá no mural dos escritos, cara. Então, vamos começar a evoluir aqui, ó. Isso. Se alimenta, se alimenta, se alimenta. Mano, isso aqui demora muito, galera. É porque eu tô cortando. Pra vocês não acompanharem essa parte aqui. Mas vocês não fazem a mínima ideia no quanto que isso aqui demora pra poder deixar no nível 100, cara. Dá muito trabalho. É 800 cliques, né? Porque são 800 carnes. Eu preciso alimentar um monte de cada vez. Então, eu tenho que dar 800 cliques. Meu dedo já não tá aguentando mais aqui. Mas, ok. Vamos lá. Vamos continuar alimentando aqui, né? Porque agora só faltam esses dois aqui. Galera, o dragão Halloween dourado. E o nosso dragão Jingle Bell já tá no nível máximo. Ai, eu tô vendo uma asa ali. Será que é ele? Ai, eu não posso mostrar agora. Primeiro, eu vou colocar o nome de... Ai, meu Deus. Eu mostrei uma asa ali, cara. Vou colocar o nome de vocês aqui primeiro. E o primeiro será Samuel Moraes. Será que eu escrevi certo? É, escrevi certo. Tá correto. Tá do jeito que ele escreveu aí, mano. E o próximo é a Elisa Rodrigues. Desse jeito aqui, ó. Perfeito. Temos ali mais dois nomes dos inscritos aqui no nosso mural. E agora eu vou mostrar pra vocês, no meio de todas aquelas asas ali, os dragões mais lendários de todos. Olha só, galera. Ai, peraí. Eu vou com a cabeça abaixada aqui, ó. Que eu acho que eles estão sentados, né, galera? Eu queria que eles aparecessem voando. Mas, ok. Sem problema. Deixa eu ver, deixa eu ver. Opa, opa, opa. Deixa eu girar aqui. Será que eles... Uou! Olha só. Eles estão voando ali em cima. Olha só esse dragão. Ai, o sol tá atrapalhando ali, galera. Olha só isso, cara. O dragão Jingle Bell e o dragão Halloween Dourado. Meu Deus do céu, cara. Mano, eles é tão lendário, mas tão lendário que, olha só, parece que tem que é mais inteligente, cara. Estão voando ali em círculo, enquanto os outros só ficavam me atrapalhando, galera. E nem fui eu que deixei eles assim, porque não tem comando pra fazer isso. Eles fazem sozinhos, ó. E o dragão Halloween tem uma abóbora dourada ali, ó. Balançando na cauda, que daora. O dragão Jingle Bell também, né? Agora ele tem até uma casa ali, ó. Que é uma árvore de Natal, já que o ninho dele também é uma árvore de Natal. Bom, galera, eu vou ficando por aqui. Eu espero que vocês tenham gostado de todas essas revoluções. Deixa aí nos comentários qual desses dragões aqui vocês mais gostaram, beleza? Eu quero que vocês coloquem o nome do dragão. Se você não lembra, volta o vídeo e vê o nome do dragão quando eu tava falando. Escreva o nome do dragão e por que você gostou tanto dele, beleza? Eu vou tá dando coração no comentário de vocês. Então é isso e... Falou!